Música Sentei aqui pra estudar, só que eu entrei que eu fui olhar o Twitter Porque eu tô esperando lançarem o restante do elenco que vai integrar a segunda temporada de One Piece Gente, é muito saludo ser fã, né? Porque tem uma atriz que fez Bridgerton, esqueci o nome dela agora Que aparentemente ela vai fazer a princesa Vivi E aí ela postou, esses tempos atrás, a Miss Torres com um delineado azul Aí todo mundo já foi loucura, porque assim, azul é a cor da Vivi E ontem ela postou de novo, e aí tem alta teoria de fóruns por causa de uma delineada azul A gente se contenta com mais um pouco, né? Música 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 Música